Amigos, uma coisa é protestar, vaiar, colocar faixas na cidade, ir para as redes sociais com educação e se pronunciar ali. Agora, outra coisa é quebrar o patrimônio de Grêmio Internacional, da cidade para protestar contra o prefeito ou do governo do estado para protestar contra o governador. Isso aí é coisa de bandido. Eu já disse isso mil vezes e não canso de repetir porque nós temos que ser cidadãos. Ah, mas vocês falam coisas às vezes dos jogadores de futebol. Jogador de futebol é artista, ganha muito bem para tal, tem que ter um comportamento adequado e nós somos jornalistas. Nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ser atentos ao que acontece ao nosso redor. Pior cego é o que não quer ver, quem não tem coragem que não se estabeleça, quem não sabe das coisas não é bom jornalista, quem é medroso não pode ter esse tipo de atividade ou se não vai ser um Zé Mané a vida inteira, que eu procurei nunca ser. Estou há 36 anos e procuro sim, quando tem alguma coisa que eu vejo que está errada, tentar ajudar os clubes. Porque uma coisa é o que o dirigente fala no microfone, outra coisa é o que ele te diz fora do ar. Nós temos muitas fontes que até pedem socorro às vezes em relação a algumas situações que eles não aguentam mais e não tem como resolver porque tem contrato longo, ou porque o jogador entra e faz um golzinho de vez em quando, ou porque o jogador entra e dá uma boa mensagem de vez em quando. Não há mais espaço para semi-profissional, não há mais espaço para delinquência, não há mais espaço para rasgar dinheiro de clube de futebol. Então é hora de quebrar paradigmas, mas é hora de ser cidadão. E outra, não deixe de se associar ao Grêmio Internacional, não deixe de pagar a sua mensalidade, porque logo ali você se arrepende. Então, meus amigos, é hora de raciocinar, de fazer o melhor pelo seu clube do coração e os dirigentes de futebol que tratem de se cercar bem. Em relação a contratações, eu sou contra torrar dinheiro de clube de futebol, ou contrata com muita convicção, jogador de muito caráter, que venha jogando, que tenha muito empenho, que seja importante para o lugar que o time está precisando, ou, médiozinho por médiozinho, fica com o gurizinho. Contratadorismo é colocar dinheiro no lixo. Eu não sei se esse Paulinho do Boa Vista é bom, mas jogou no Sporting Bay no Boa Vista e faz isso aqui de gols. Será que o Questinha joga menos que ele? O próprio Nonato, que está indo para o Fluminense, no Grêmio, o Elias joga menos que esse monte de gente que o Grêmio precisa mandar embora? Que herança deixou o Renato, hein? Puxa vida, mas não vou mais falar disso. E que saudades da torcida do Internacional tem do Abelão, né? Às vezes, o mínimo é o máximo, mas, às vezes, enxergar o óbvio também é difícil. Instituto Masper, do amigo Milton Matana, trabalho espetacular. Luagem Móveis, do nosso Gordinho Gostoso, Grande Luíde, Poa Pet Care, Grande Zé Luiz, 24 horas de veterinária, de clínica veterinária. Franco Pinturas, do amigo Gessé, pode abrir a porta da sua casa, trabalho diferenciado. E Vargas, assessoria de trânsito, seu Lauvir Vargas, o Pelé das multas de trânsito. Bom final de semana! Muito bom! Tchau! A CIDADE NO BRASIL